Minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação Minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação Se o amor escraviza, mas é a única libertação Minha voz é precisa, vida que não é menos minha que dá canção Por ser feliz, por sofrer, por esperar eu canto Pra ser feliz, pra sofrer, pra esperar eu canto Meu amor, acredite Que se pode crescer assim pra nós Uma flor sem limite É somente porque eu trago a vida aqui na voz Minha voz, minha vida Meu segredo e minha revelação Minha luz escondida Minha bússola e minha desorientação Se o amor escraviza